Olha, pela primeira vez no Shop Tour, uma grande dica para você, aliás, a solução da sua obra, a JPK Construtora, o que acontece? Você quer reformar, você quer transformar de repente a sua garagem no escritório, porque você quer trabalhar em casa, ou mesmo você quer aumentar a sua edícula, construir casas na praia, campo... Perfeitamente, fazemos todos esses tipos de trabalho, com garantia, com qualidade e um custo que nós vamos nos adaptar às opções e às necessidades do cliente. Então, o mais importante é o seguinte, você tem garantia da obra, essa qualidade aqui, aqui é um apartamento que o Bernardo fez, a JPK Construtora que fez, que executou a obra, tem um super acabamento, então você pode, claro, depois do projeto feito, entregar na mão da JPK, acabou. Isso, nós temos toda a gama de profissionais, então o proprietário não precisa se preocupar de ficar procurando o pedreiro, se ele veio trabalhar, se ele não veio trabalhar, enfim... Se acabou tinta, se acabou aquele material... Exato, ele está trabalhando, ele tem que ganhar o dinheirinho dele para poder pagar a sua obra. E nós nos responsabilizamos pela qualidade, pelo custo e principalmente também pelo prazo. Então você está tranquilo, sabe que a obra vai ficar exatamente do jeito que você quer, tem a garantia, aí você fala assim, ah, mas isso daí, bom, qualquer pessoa faz, gente, deixa eu falar um negócio importante. Na hora de você construir, reformar, se não tiver um projeto, se não for bem executado... E bem fiscalizado. A casa cai, né? Exatamente. Ou chove. Ou chove. Agora, o preço é o seguinte, dependendo do acabamento, dependendo da obra, é um preço, certo? Nós vamos, na casa do cliente, vamos ver as condições, o que ele quer e vamos procurar adaptar o que ele precisa, aquilo que ele quer... Vamos fazer uma promoção? Perfeito. Se a pessoa ligar e falar que vim pelo Shop Tour, você faz uma visita e não cobra a visita? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Liga pro Bernardo, ele vai até a sua casa e vai falar assim, não, exatamente, dá pra fazer essa obra, você vai ter garantia. Isso, normalmente nós cobramos uma visita até... Mas não vai cobrar. Para o pessoal do Shop Tour, não. Tá certo, olha, de segunda a sexta até as 18 horas o atendimento, sábado e domingo não tá aberto, rua Harmonia 107, na Vila Madalena, um telefone. 8145713. Ou 8148453, é a solução pra sua obra. Suas ordens.